Esse é um clássico entre os fãs de Harry Potter, mas é sempre bom falar. Quando o nome de Harry aparece no Cálice de Fogo, no filme, Dumbledore só falta estrangular o Harry. Mas no livro, a conversa é bem diferente. Em todo momento, é especificado que Dumbledore fala calmamente. Ainda sobre Dumbledore, sua morte é tratada de maneira diferente. No filme, os alunos de Hogwarts levantam suas varinhas como uma espécie de tributo. Mas no livro, existe um funeral e ele é repleto de pessoas e criaturas mágicas. Estavam presentes os membros da Ordem, a família Weasley, os fantasmas de Hogwarts, os centauros, serianos e até a Dolores Umbridge. A varinha de Dumbledore, a varinha das varinhas, também tem um final bem diferente. No filme, Harry quebra a varinha e joga de um penhasco. Mas no livro, Harry usa a varinha para consertar sua própria varinha e decide que não vai mais usá-la, devolvendo para o cúmulo de Dumbledore. Ele sabe que, se morrer de forma natural, o poder da varinha será perdido para sempre, garantindo que ela nunca mais caia em mãos erradas. Uma cena que eu considero um erro bem grave é quando Bellatrix e Dolorov invadem a toca. Essa cena só existe no filme. E eu considero um erro porque no livro, a toca está protegida com um feitiço e somente os fiéis ao segredo podem acessá-la. E se fosse assim, era mais fácil o Voldemort em pessoa ir lá e acabar com tudo. Se você gosta do labirinto no filme, vai curtir ainda mais como ele é descrito nos livros. O terceiro desafio é mais emocionante e cheio de criaturas mágicas. Entre elas, temos as aranhas gigantes, bicho-papão, explosivins e até uma esfinge que bloqueia o caminho de Harry e faz um enigma. Se ele errasse, seria morto. E além de tudo isso, Harry ainda precisa se preocupar com o Kroon, que está amaldiçoado. Agora, a morte de Voldemort é uma das maiores diferenças. No filme, Harry e Voldemort lutam no pátio vazio e quando Tom Riddle morre, ele se desfaça como purpurina. Mas no livro, o duelo acontece no meio do salão principal, que está lotado. E quando Voldemort morre, seu corpo cai no chão, como o de um humano qualquer. Outra morte que é bem diferente é a do rabicho. No livro, ele é estrangulado pela própria mão de prata que Voldemort lhe deu, porque hesitou por um segundo em matar o Harry. Porque Harry o lembrou de que uma vez ele salvou sua vida. E nos filmes, cortaram a explicação do porquê Rony tem aracnofobia. Tudo acontece quando ele tinha 3 anos. Fred e Jorge transformaram seu bichinho de pelúcia em uma aranha gigante. Outra coisa bem importante que foi cortada dos filmes é a revelação de que Rita Skeeter é um animago. E esse é o motivo dela sempre estar a par das notícias, porque ela entrava escondido como um besouro. Os uniformes dos alunos de Hogwarts são bem diferentes nos livros. Inicialmente, ele é bem mais simples e sem a personalização das casas. Agora, tanto no filme quanto no livro de pedra filosofal, existem os desafios criados pelos professores de Hogwarts. No filme, temos o desafio do fofo com Hagrid, o visgo do diabo com a professora Sprout, a chave voadora com Fitzwick, o xadrez bruxo com a Minerva e o espelho de Gisele com Dumbledore. Mas no livro, existem dois desafios a mais. Um deles é o enigma do Snape, que envolve uma mesa com 7 frascos e poções sem rótulos. 3 dele contém veneno, 2 contém vinho, 1 poção que permite avançar e outra poção que permite voltar. Sendo esse o principal motivo de Hermione não conseguir avançar junto com Harry. E o outro desafio cortado é o de Curl, que era enfrentar um trasgo. A apresentação dos marotos também é completamente diferente. Nos filmes, ela é bem rasa e quase não é explicado quem são ou quem são. Mas no livro, o grupo tem bastante destaque, inclusive com histórias de como e por que se tornaram animagos. Aliás, você sabe quem são os marotos? Almofadinhas é o Sirius Black, porque ele é um cão. Rabicho é o Pedro Pettigrew, porque ele é um rato. Pontas é o Tiago Potter, porque ele é um cervo. E Aloado é o Lupin, porque ele é um lobisomem. O momento em que Harry quase expulso de casa é bem diferente no livro, porque foi cortado o berrador que Dumbledore enviou para Petúnia. Com uma única frase, lembre-se da última Petúnia. Essa frase fez Petúnia mudar de ideia e não expulsar o Harry, porque ela se refere à última carta em que Dumbledore enviou. Explicando que, enquanto Harry morasse com sua tia, ele estaria protegido por uma magia, já que Petúnia compartilha o mesmo sangue de sua irmã. Outra diferença de Harry são os seus olhos, que nos livros são verdes, como os de sua mãe. Isso foi mudado porque Daniel Radcliffe teve alergia às lentes de contato da época. O mesmo acontece com Voldemort, que a partir do quarto livro tem os olhos vermelhos, mas nos filmes optaram por manter a cor dos olhos do ator, para torná-lo mais realista, dando a sensação de que ele realmente pudesse existir. Outro notório sonserino é o Draco Malfoy, e na cena em que ele ofende a Hermione de sangue ruim, tem uma grande diferença para o livro. Porque, originalmente, Hermione não sabe o que o termo significa, o que faz sentido, já que ela é nascida trouxa, e teve pouco contato com o mundo mágico até então. No entanto, ela percebe que é uma ofensa pelo tom de Malfoy, o que a deixa magoada. Outra pequena diferença é que quem explica o que é sangue ruim é o Rony, e não o Hagrid. Tem dois momentos que eu tenho certeza que você queria ter visto nos filmes, mas só existem nos livros. O primeiro momento é quando o Sr. Weasley e o Lúcio Malfoy se desentendem na flor e os borrões, partindo para a porrada. Já o segundo é quando o Draco ofende Molly Weasley e a mãe de Harry, fazendo com que Fred, George e Harry saíssem no soco com ele. Sendo esse o principal motivo dos gêmeos e Harry terem sido expulsos do time de quadribol. Ainda sobre os gêmeos, o filme cortou toda a explicação de como eles conseguem financiar seus produtos e a sua loja, as gemelidades Weasley. E basicamente, Harry deu todo o dinheiro que ganhou no torneio tribruxo para eles, sem que a Sra. Weasley soubesse. Outra explicação cortada é de como Bartow Crouch Jr. escapou de Azkaban. No livro, ele fugiu graças a sua mãe, que tomou uma poção polissuco e trocou de lugar com o filho. Tudo isso com o consentimento de Bartow Crouch Sr., que, após a fuga do filho, o manteve sob controle com a maldição Impérios. Algum tempo depois, o jogo vira, porque Bartow Crouch Jr. consegue sair do feitiço e coloca seu pai sobre a maldição Impérios. Depois, Crouch tromba com Harry e Crum, agindo de maneira estranha e pedindo para falar com Dumbledore. Harry corre até o castelo para buscar o professor, deixando Crum com Crouch Sr. Mas, quando ele retorna com Dumbledore, Crouch já desapareceu e Crum está desacordado no chão. No filme Enigma do Príncipe, vemos pouquíssimas memórias de Voldemort. Mas, no livro, eu acho que praticamente metade dele é sobre a vida de Voldemort. E começa antes mesmo dele nascer, com a história da família Gaunt, que são descendentes de Salazar Sonserina e são ofidioglotas. Merope Gaunt, a mãe de Voldemort, se apaixona por um trouxa, Tom Riddle Sr., e usa uma poção do amor para conquistá-lo. Mas, depois de um tempo, ela para de dar a poção, achando que ele a amava de verdade. Contudo, quando o efeito passa, ele a abandona, deixando-a grávida e sozinha. O livro também mostra a vida de Voldemort após se formar em Hogwarts, com ele indo trabalhar na Borgs & Burks, a mesma loja que Draco e Lucius visitam. Também é mostrado a criação das primeiras horcruxes. E, por fim, um momento muito especial é quando ele vai até Hogwarts pedir o cargo de professor de Artes das Trevas. Mas, obviamente, Dumbledore recusa, o que deixa Voldemort com muita raiva, amaldiçoando o cargo. E, depois disso, nenhum professor consegue ficar mais de um ano no trabalho. Um detalhe muito legal nesse momento é que, por ele já ter feito algumas horcruxes, seu rosto está totalmente desfigurado, parecido com o que acontece com os Siths, quando eles aderem ao lado negro da força. Dumbledore até comenta sobre isso e fala sobre como o nome Voldemort já era bem famoso na época. Nos filmes, Harry nunca chegou a usar efetivamente o crux, ele até tentou contra a Bellatrix, mas não conseguiu. Já nos livros, é bem diferente, porque ele usa um crux com tanta força que arremessa um comensal da morte contra a parede. Tudo acontece quando Harry invade Hogwarts em busca das horcruxes. E, ao entrar no salão comunal da Corvinal, procurando o diadema, ele se depara com uma comensal da morte, a Leto Carol, que estava de guarda. Ao ver Harry, ela toca em sua marca negra, para a chamar Voldemort. Mas, logo em seguida, é atordoada por Luna. O irmão dela, a Mikus, ao sentir a marca, entra no salão comunal e vê sua irmã inconsciente, mas sem nenhum sinal de Harry e Luna, que estavam sobre a capa da invisibilidade. Isso o deixa desesperado, porque sabia que Voldemort ficaria furioso pelo alarme falso e planeja culpar os alunos da Corvinal. Mas Minerva intervém, dizendo que não permitiria isso. Ao que ele responde, que ela não precisa permitir nada, porque agora quem manda são eles, cuspindo no rosto dela. Nesse momento, Harry sai de baixo da capa e lança um crux com toda a sua raiva. Ainda sobre a Corvinal, os filmes dão a entender que quem traiu a armada de Dumbledore foi a show, mas na verdade, foi a sua amiga. Marieta é de combo, que desde o primeiro momento, parecia não aprovar as aulas com Harry. E, após seis meses de reuniões, ela confessa tudo para a Ambridge. Mas o que ela não sabia, é que Mione enfeitiçou o pergaminho com as assinaturas dos participantes, para que, caso alguém traísse a ordem, eles soubessem. Após a traição, Marieta ficou com várias espinhas em seu rosto, formando a palavra traidor. O ataque ao Sr. Weasley pela Nagini é um pouco diferente no filme, porque, originalmente, vemos sua recuperação no Sem Mongos, que basicamente é o Hospital Bruxa. E dentro do hospital, muita coisa legal acontece. Por exemplo, uma aparição do Lockhart, que após o segundo ano, ficou com danos permanentes em sua memória, não se lembrando de praticamente nada, e ficando meio maluco. Também tem uma briga entre a senhora e o Sr. Weasley, porque ele usava métodos trouxas para tentar se curar, o que ela desaprovava. Mas, o mais importante é que, ao sair do quarto do Sr. Weasley, eles passam pela ala de danos permanentes, se deparando com o Neville, visitando seus pais, Alice e Frank Longbottom, que foram torturados até a insanidade pela Bellatrix, Arthur Crouch Jr. e os irmãos Lestrange, ao ponto que eles não conseguem nem reconhecer o próprio filho. Um outro fato curioso sobre o Neville, é que em dois momentos dos filmes, ele serve como uma espécie de substituto do Dobby. O primeiro momento, é na segunda tarefa do torneio ter bruxo, sendo originalmente o Dobby quem dá o rio rixo ao Harry. E, um ano depois, é o Dobby quem descobre sobre a sala precisa, contando para o Harry depois. Se você acha o primeiro beijo da Gina e do Harry, meio xoxo e sem graça, provavelmente você iria gostar muito de como ele acontece nos livros, porque é bem melhor. Ele acontece logo após a Gina ganhar a taça de quadribol. Depois de ganhar uma partida contra a Corvinal, Harry, em êxtase, e não conseguindo segurar seus empujos, a beija num meio do salão comunal lotado, onde todo mundo estava comemorando a vitória e o campeonato. E o melhor de tudo é que foi na frente do Rony, que não fica bravo, e até dá um meio sorriso. Nos filmes, essa cena foi substituída por Rony e Lila Brown. Um ano depois disso, a Lila é morta pelo Henry Greenback, que também é responsável por morder o Lupin e o transformar em um lobisomem. Mas você sabe por que ele fez isso? Ele mordeu o Remo para se vingar de seu pai, o Lila Lupin, que tinha ofendido Greenback ao chamar os lobisomens de seres desprezíveis, durante uma audiência no Ministério da Magia, alguns dias antes. Curiosamente, muitos anos depois, durante a batalha na Torre de Astronomia, no sexto ano de Harry, em Hogwarts, Greenback também morde o Gui Weasley. Mas como ele estava em sua forma humana, o Gui só passa a adquirir algumas características de lobisomem, como por exemplo, a preferência por carne mal passada. E aí